Música Mano Celo E aí Roberto Opa, é nóis, hein Show de bola Estamos aqui no estúdio Grupo Mensageiros CR Estúdio Master Produção E fazendo um videoclipe aí do Roberto Dias Minha nega Roberto, fala bem rápido aí do clipe aí Bom, show de bola Trabalho hoje foi corrido, né Marcelo? Corrido, correria Mas foi bom demais Valeu a pena Marcelo tá de parabéns Dei muito trabalho pra ele na gravação Porque eu não entendo nada de gravação Primeiro clipe aí Eu tô muito contente, muito feliz E quero que a galera curta aí bastante Esse clipe E quero agradecer muito ao Marcelo E também ao Marcelo da dupla Mário e Marcelo Que fez também o arranjo pra mim Marcelão, obrigado aos dois, Marcelo Tá lindo, maravilhoso Espero que vocês curtam Obrigado O pessoal vai curtir também Uma entrevista pro Roberto Depois no portal Te Liga Te Liga matão.com.br A gente vai estar lá, com certeza Te Liga.com E vamos dar uma mexida, pessoal Vê como que é o trampo aí Produziu o vídeo clipe Um abraço também pro Claudinei Que tá filmando a gente aqui, né A gente tá aí Foi como um sonho E de repente aconteceu Fechei meus olhos e me apaixonei Tentei evitar, mas não foi bem assim Amor foi de mim E hoje eu não consigo Então é isso aí, galera Logo, logo, vocês vão conferir esse videoclipe aí No YouTube E agradeço a você, Robertão É nóis aí, sucesso Tamo junto Primeiro quarto Então, galera, vai curtir minha negra Roberto Dias No YouTube Logo Obrigado Um abraço Até mais Até mais Valeu, Dias Nem tente a vida inteira Não dá pra esquecer Dos meus sonhos Dos meus planos Eu vejo você Sei que ama como eu amo Então vamos viver O destino não consegue separar nós dois Tem o tempo e a distância De repente Tentei Tentei Come a ver Tem o tempo e a distância